Eu não vou mais na bobeira Eu vou dar em cima dela Quem é que não fica louco com aquele caminhão? Quem é que não fica louco com aquele mulher? Ela tem um rebolado Que é fora do comum Tem um jeito delicado Que encanta qualquer um Tem a pose de artista Só vive de alto astral Ela é maravilhosa E mulher sensacional Se alguém tá perto dela Eu já fico preocupado Começo a pensar minha coisa Fico logo enciumado Eu não vou deixar que outro Põe a mão naquela flor Vou lutar de todo jeito Pra ela ser meu amor Ela tem um rebolado Que é fora do comum Tem um jeito delicado Que encanta qualquer um Tem a pose de artista Só vive de alto astral Ela é maravilhosa Que mulher sensacional É maravilhosa Que mulher sensacional Obrigado.